Todo mundo disse que você tinha ido embora de vez. É verdade. Mas eu não queria ter ido sem me despedir. Não me deve explicações. Está seguindo em frente. Por favor, vai. É o que você tem a dizer. Fique sabendo que eu não tinha intenção de ir embora. A verdade é que eu tentei parar de pensar em você. Mas eu não consigo. Vem para Nova Orleans. Do que você tem medo? De você. Eu tenho medo de você. Não seria mais preciso dizer que você tem medo de você mesma? Seus desejos obscuros. Helena tinha razão, não tinha? No fundo, sabe o que você quer? Você quer sacudir a sua perfeição. Como sabe o que a Helena falou para mim na cela? Pois é. Tem tanta coisa a temer, não tem? Como que eu faria com você se a sua amiga Bonnie não sair do esconderijo? Onde é que ela está? Senhoras... Onde é que ela está? Ela não está em casa. Ela não está em lugar algum pônei. Está jogando comigo. E eu não gosto. Diz... Que eu estou procurando por ela. Diz para sair da sombra. Diz para ela... Que é só o começo. Que eu estou procurando por ela. 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 Obrigado.